Quer fazer um saquinho desse? Um saquinho para plantar de jornal? Eu vou explicar como. Pegue uma folha inteira de jornal e corte no meio. Dobre cerca de um quarto da folha de jornal para fazer o fundo. No caso aqui, eu vou usar uma lata de spray porque é isso que vai determinar o tamanho do meu saquinho para plantar. Após isso, dobre o fundo em três partes e amasse bem. Pronto. Fácil, né? Agora eu vou fazer um tamanho menor usando aí um cabo de aspirador. Mesma coisa. Dobrar em três partes. Depois é só encher de terra plantar a sua muda já pronta ou semente. E na hora de plantar pode colocar na terra que depois a terra vai dissolver o jornal.